Here we go Nego já chora do jeito que eu jogo, imagina com 144 Nossa do céu Quero saber quando o ping volta Tá, vamo lá F4 mesmo aí Bruno, filha da puta Ó gente Não ia xingar alguém não Loucuras no motel A Anne, pô Aí pesguei tanto trabalho no cara, véi Lacho, vamo ficar aí primeiro nisso aqui ainda Ah não, não acabou a munição, não acabou a munição, cara E eu não vim de AK-47, gente Pelo amor de Deus, me xinga, não me xinga não Ixi Toma o bocudãozinho aí, velho Pensei que tinha matado o cara daqui, mas matei o cara na... Na Cry War Cry War não Claim More Oh meu Deus Confundindo palavras Nossa, eu vi olhar aqui os comentários, o que que tá acontecendo aí, galera? É do Gab? Eu não sei Ele tá fazendo show Tipo de show Que tipo de show é esse, hein? Musical, pô Quem é a Camila? Não, amigo meu Peraí, deixa eu ver aqui Pessoal já veio aqui, me passou a lambida aqui, hein? Toma! A configuração do meu PC, gente, é um i7, eu uso um 980, eu tenho 16 GB de RAM e... Só isso que tem pra falar, né? Eu quero mais RAM Dois Aí veio... Eu coloquei atualmente pra 16, era 8 Aí veio pra só de falar, vai procurando o brejo Pode crer Opa! Desculpa, Mila, foi sem querer Poxa, gostei não, gostei não achei oficivo Apaga E aí? E aí? E aí? Dale, cachorro De novo, Mila, pô! Fica triste não, na próxima eu deixo É pra mentir Mentira, eu não deixo não Deixa não Tá certo Opa, homem Opa, chuparam balinha aqui Vou me recuperar Ah, Anne Mila, em vez de RAM eu prefiro sapo Nossa, gente, do céu Eita, que susto Tá, parei de fazer a risadinha do Carlos Alberto, tá? Eu gostei Ah, então beleza Gostei, eu gostei, sons especiais na minha live ao vivo Ih, filho da mãe Nossa, odia essa pistola E um spam Eu prefiro perereca Homem, cadê o top 5? Cadê o top 5? Cadê o top 5? Eu vou terminar ainda Ô, louco, homem É isso aí Vixi Nem vi quando eu morri, velho Ah, caraca, eu tava com uma última missão, velho Peguei, e aí, Vitor? Cadê a Nance? Cadê a Nance? Cadê a Nance? Eu não consigo, velho Agora eu putei, agora ninguém vai me matar mais, não É o geral chamada Eu escolhi a pior opção, velho Vai dar não, gente Ai, ai, ai. Pode dejeitar não. Talvez eu abra amanhã. Ai, ai. Ai, caramba. O que é isso, Felipe? Eu sou bom. Que monstrão com esse aí. Ô, louco. O que é isso, Fernandes? Gostou, moleque? Não gostei não, velho. Morri, porra. Matei dois. Como assim? Vixe, de novo. Só tô morrendo pros snipers. Sim, Mirlinha. Lá em cima, né? Poxa, opa. Poxa. Ai, caramba. Eu me achei. Agora é fatal. Já corri, já morri. O ruim dessa arma é que a baioneta dela é horrível. Não mata com uma só. Mirlinha, beija aí. Eu não beijo não, gente. Ai, ai, ai. Não faço esse tipo de coisa não. Barbaridade. Au. Não, não. Meu celular tá descarregando e eu não vou ver mais de comentário. Que beleza. Ei. Ai, esse é o momento que acaba a live. Nessas horas eu dou graças a Deus que eu tenho dois monitores. Poxa. Olha a lençinha. Caraca, que câmera, rapá. Sim, rapaz. Olha ali quietinha. Ai, 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 ai. Aquele pacotinho de... De chá. De chá. Não. Significa que o cara quer mostrar pra quem tá no chão. Que a prega mestra dele tá no lugar. Graças a Deus, eu gravei isso, velho. Barbaro aliético, silêncio. Vídeo. Obrigado, Ness. Por fazer um encerramento maravilhoso pro meu vídeo. Vincibo. Transcrição e Legendas Pedro Negri